Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Parece que a batalha foi perdida, né gente? Pois é, bora falar de Day, terapeuta e a compra do mês ontem, inclusive gente, quem começou o vídeo foi Paulão. E olha uma observação minha, tá gente? Não sei se outras pessoas perceberam, mas o Paulão estava com a voz meio arrastada, quem percebeu, gente? Será que ele tinha tomado esgoró, já que era o dia da virada do ano? Bom, não sei gente, só sei de uma coisa, o homem reclamou muito dos preços no supermercado. Bom, gente, será que só ele que está vendo que as coisas aumentaram, ou é ele mesmo que deixou de trabalhar e um pacote de feijão, ou quem sabe, né gente? Até uma cabecinha de alho está custando uma fortuna para ele. Bom, realmente eu não sei, mas né gente, dadas as circunstâncias de que ele mesmo disse que estava desempregado, Ah, é claro que ele vai achar tudo muito caro, né? Depois teve lá também, né gente, aí o lanche sagrado que eles fazem ao final de cada compra do mês. E o Davi, é gente, engolindo salgado de massa branca. É gente, coisa que ele não pode, né? Farinha branca, né gente? Pois é, ele não pode estar consumindo porque ele é diabético. Mas o menino estava lá, gente, eu fico me perguntando, será que a Dai não corre atrás de receitinhas gostosas para o menino comer? Porque ele realmente estava comendo com vontade. Esses dias, gente, abrindo outro parêntese aqui para falar, estava vendo uma receita, né, com pão integral. E gente, simplesmente, né, aí a pessoa que estava fazendo introduziu queijo e presunto e virou um salgado assado, gente. Pois é, inclusive, estava com a cara muito boa e muito mais saudável do que aquele salgado que o Davi estava comendo ontem lá, né, no vídeo. Pois é, aí, né gente, é aquilo. Teve negócio de ir para casa, mostrar as compras, tudo muito igual. A caixa de hambúrguer não faltou, gente. É, agora o pessoal mudou do ovo e da salsicha para comer só carne de hambúrguer. Não vi uma carne bovina ali, não vi um músculo, não vi legumes, frutas, não vi nada disso, gente. Apenas muito ovo e também carne de hambúrguer. O pacotão de suco do Paulão não faltou, gente, porque se faltar ele dá um PT dentro de casa. Não vi nada de gostosinho também para o Pietro, inclusive ele nem apareceu nesse vídeo, né, gente. Se apareceu foi aquela coisa de relance, porque o Paulão, como sempre, tira o filho de linha, a mãe também tira. Ou seja, sobre isso eu nem vou falar mais nada. Pois é, é triste. Também estavam eles arrumando, gente, a muamba deles, porque aquilo não é móveis, né, é muamba. Estavam lá arrumando para poder se mudar. E tudo indica que Dai perdeu a guerra, a batalha, o enfrentamento e vai ter que voltar lá para a casinha da invasão, gente. Logo ela que queria morar a coladinha com os pais novamente em um bairro em que tudo é caro. Isso segundo as palavras da própria Dai Ferreira. É, gente, o ano começando daquele jeito, temos muitas coisas ainda. Para comentar sobre esse canal, né, inclusive só polêmica. Veremos também, né, sobre a compra de materiais escolares e se os meninos vão estudar. É, gente, tá difícil, né, eles se mudando de novo, gastando dinheiro de novo. É, veremos se vai sobrar alguma coisa aí para o material escolar das crianças. É triste, meu povo, mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.